consegui, 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 não vou comer alho, não vou comer alho então pessoal vocês achavam que eu ia conseguir? Consegui Consegui, consegui, consegui Pink, vai dormir Hora de dormir Droga Só que não Vou dormir nada Posso falar Eu vou assistir vídeo Eu vou assistir vídeo Eu não vou dormir não Eu não vou dormir Eu não vou dormir Nossa, que vídeo legal Algum tempo depois Ai, que vídeo legal Nossa, 5 horas da manhã Nossa, eu passei tanto tempo assim Ih, minha mãe tá vindo Ela vai ver que eu tô acordada Desliga Tchau 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 Tchau